E agora, Zuzu, quem serão os nossos convidados de hoje, meu querido Zuzu? Como você brilhantemente anunciou, teremos o Mulheres Assassinas. Mulheres Assassinas. Olha lá, o Marcão, o Marcão tá imitando também. Como é que é, Marcão? Mulheres Assassinas. Mulheres Assassinas é muito bom. A gente brinca muito, mas ele é um especialista, ele faz um jornalismo investigativo fantástico. E assistir a série tem na Globoplay e tem na HBO. Tem gente que fala que da HBO é melhor porque tem a narração da própria Flor. E é uma mulher assassina. Ela é muito louca essa história, amigo. A gente vai voltar aqui. E também, Paulo Figueiredo. Olha. Paulinho Figueiredo. Tá bravo. Está. Tá bravo e com várias fontes nos quartéis. Tá bravo, tá nervoso e tem muito o que falar. Vai mudar alguma coisa? Não sabemos. Não sabemos. Mas a gente vai contar com a presença ilustre dele. Tá bom. Dito isso, nesse clima fantástico de terça-feira, faltam três, se eu não me engano, hoje. Hoje mais dois. Hoje já foi. Para as merecidas. Para a glória eterna. E a gente faz aqui para... Ô, Reginaldo, põe umas sete melhores aí, só para dar um clima. Às sete melhores. What is love? Vai, sem gracinha. Vamos lá. How the way. Sete melhores. Gigi Beto. Samy já dançou a dança da vassoura. Eu tinha o palhaço Chupetão. Dança do sapinho. Baby Don't Hurt Me. Adorava isso aqui com o DJ Paulo Pringles. Vamos para a vinheta aqui do quadro mais amado do Brasil. Zu e Zuzu. Olha o gordão dançando. Olha ele aí. Epa! Zu and Zuzu. Sucesso! Boa, amor. Obrigado. Aô, Laya. A taça do mundo não é nossa e a hemorróida do carioca continua muito forte. Temos imagens da Argentina, o Messi chegou com a taça em Buenos Aires com muita alegria. Festa geral na Argentina, Emílio, a gente não levou. Foi uma polêmica que você falou, por que você torceu para a Argentina? Eu torci mesmo. Eu acho uma babaquice. Mas a audiência, não. Tem gente, tem uma audiência. Quem torceu para a Argentina é trouxa. Um abraço para os irmãos. Tu precisava torcer para ninguém. Segredo. Mas vou falar um negócio mais absurdo que as pessoas não... Está ao vivo? Está ao vivo? O Delario falou que isso aí é ao vivo. A imagem está ao vivo? Imagens ao vivo aí. Imagens da... Nove de julho. Isso aí, velho. É a fila do almoço da Argentina. Isso aí. Olha lá, velho. Olha a galera comemorando aí. Coisa linda. Não para. Agora, tem uma polêmica. O Messi dormiu com a taça. Muito bonita a imagem. Mas... Acordou com dores. Existe daí. Você sabe que a taça é como uma torá. Ela é muito sagrada. Ela tem que estar num armário, no Arona Kodesh, Samidana, e não transitar entre os... Você pode ser expulso da comunidade comparando a taça com o livro sagrado dos judeus. Não. Legal. Parabéns. Porque ela é tão sagrada quanto. E eu tenho essa liberdade no meu lugar de falar. Não tenho liberdade nem. Respeite a minha kippah. Respeita. Eu posso falar... Minha kippah. Eu posso falar judeu sensei. Eu posso falar rabino sem kippah. Eu tenho essa penetração na comunidade. Mas é o seguinte. Esta réplica que vocês viram não é a verdadeira. A taça verdadeira fica, se eu não me engano, na Itália. Isso. E aí o Robert, o churrasqueiro insuportável. É isso. Olha lá. Ele é muito chato esse cara. Você me desculpa. No final ele entrou no campo, pediu para o Messi tirar uma foto com ele. Caramelo. Chefe chato. E aí está uma polêmica gigantesca. Se pode tocar na taça do mundo. Eu acho que só os jogadores poderiam. Ele pegou para pôr na carne. Ele pegou para... Ele queria jogar. Falando, isso aqui vai dar para pelo menos 3 quilos de picanha. É isso. É isso. Vida que segue com a taça do mundo. Bom, então já que você fez isso. Já que você está puxando o saco de argentino. Olha. Que eu nunca vi mais a argentina. Um abraço para o Manolo Duman, que é uruguaio. Eu, evidentemente, trouxe argentino comemorando e se ferrando. Você tem? Lógico. Ah. Por favor, imagens. Vamos lá. Cadê o... Imagens da Argentina. Da comemoração. Olha lá. Aê. Nossa, desmaiou. Viva Argentina. É isso, cara. Abra a contagem. Olha lá. Olha esse aí. Olha esse aí. Vai. Comemora, trouxa. Pula mais. Vai, trouxa. Você ia ver o cara. Aí, ó. Queima. Aí, ó. Vai lá. Olha lá. Aqui, né? Vai, Argentina. Aê. Chupa. Chupa. Põe o gordão. Olha o gordão. Olha o gordão. Olha o gordão. Vai, gordão. Vai, gordão. Puxa. É o Maradona. Puxa o gordo. Puxa o maradona de fora. Maradona. Puxa o gordo. Vixe. Não, tira ele. Põe o outro. O outro. Aê. Vai, gordão. Vai, morgado. Vai, morgado. Vai, morgado. Vai, morgado. Puxa o mordinho. E viu o tempo na ponta. Vai, lordo. Vai. Puxa o gordo. Puxa o gordo. Gente. Aê. 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 Puxa o gordo. Paralisação. De novo no parê. Ou seja, o povo vai se lascar, Samidana. Eles estão pedindo a recomposição da inflação, mas 5% de aumento. Só eles. Só a mãe deles que fez filho inteligente. Exato. E eu queria um cálculo do Samidana, porque a passagem de avião sobe até 124% no ano novo. Sim. O maior aumento que aconteceu entre o aeroporto de Congonhas em São Paulo e Recife em Pernambuco com 125%. Só pra você ter uma ideia, o preço médio da viagem de ida e volta está em 5.800. No Japão. Antigamente, você comprava uma passagem internacional. Não, está muito caro a passagem aérea. Muito caro. No ano passado, era 2,5 pau, Samidana. Não, não, mas desde a volta da pandemia, não tem aquelas passagens com preço de rodoviária que tinha antigamente. É, mas agora o amor venceu, fica tranquilo. Fica assusta. Está tudo bem. Qual é a explicação pra passagem estar tão cara? Você sabe me explicar? Samidana, você que é o economista da mesa. Então, eles tiveram muitos prejuízos. Na pandemia. Quer recuperar logo. Petróleo também. Além do preço da gasolina que subiu. Mas é mais a questão da pandemia e também por ser... Não, o preço da gasolina caiu. Não, você pegar no ano, subiu. Mas ultimamente tem caído. Mas no ano, a gente chegou a bater 120 dólares. Mas o maior motivo é falta de concorrência, né? Dificilmente as empresas aéreas conseguem ter lucro. É um setor muito ingrato. É muito difícil tocar uma empresa aérea. Dificilmente. Verdade. Você sabe que tem uma frase de um bilionário, que pra você ficar milionário, você tem que ter uma empresa aérea, porque você com certeza vai falir. Quem falou isso foi o querido Richard Branson, que é da Virgin. Richard, Richard Pryor. É isso aí. Ó, Emílio, você que a gente tá num momento mais de notícias terríveis, o Superman vai passar o Reveillon num lugar muito triste que o Datenão vai falar agora a informação como é que tá lá. É isso aí, velho. Datenão é com você. É uma barbaridade, velho. Brincadeira aí. O negócio é o seguinte, alerta pra chuva persistente e volumosa em Santa Catarina, velho. Aí dá chance de deslizamento e enxurrado, olha imagens aí, ó, de Itajaí e Santa Catarina. Segundo a defesa civil, a condição afeta principalmente o litoral catarinense. É uma casa desabou em Estrada, os caras alagadas por causa da chuva do estado. É muita água, bicho. Eu gosto que me dá audiência. Quanto mais água, mais audiência aí, velho. E quantas autoridades aí, ó, ficam boiando. É só no nosso. Olha Itajaí debaixo d'água. Põe na tela aí, ó. Ó, Balneário Camboriú aí no Fernandinho da Voz. Olha aí, brincadeira. É carro, carro boiando. Olha aqui que aquilo ali é um quiosque, velho. As imagens são terríveis. O pessoal é muita gentilhada. Balneário Camboriú. É um lugar aí muito aprazível. Tinha gente até andando de jet ski, cara. É uma barbaridade. É uma barbaridade Itajaí. Até quando isso aí, velho? Até quando, hein? E ano que vem vai ser pior. Que vou vir... Obrigado, Datenowski. No timing. Seguinte, o Putin tá preocupado com a guerra? Não. O Putin companheiro. Sabe o que o Putin fez, né? O Putin tá preocupado com a guerra. Não tá. Lógico que tá. Putin, Vladimir Putin, ele ama futebol. E como bom truta, ele deu uma ligada por querido Alberto Fernandes. El Bigodon Argentino pra parabenizá-lo pelo título mundial. Você acha que ele deve ter ligado pro Messi? Não sei. Então aí foi uma notícia que existe uma aproximação que a Argentina, ela é mais de esquerda. Obviamente a gente sabe disso. Não sei se o Putin vai pra lá. Agora uma notícia especial pro Emílio Surista. Eu tenho certeza que essa vai mexer com o seu coração. Você tá meio Superman, hein? Essa é bem... Sabe quem voltou? Tamagotchi. Mentira. Vixinho virtual. É um inferno. Tamagotchi, o bichinho virtual, foi uma baita tendência pra quem lembra. Anos 90, agora vem com tudo pra tentar tirar o celular das mãos do Pililico, que é viciado no iPad. Não, mas a turma tá acabando o Tamagotchi, Samy, porque tem muita procura agora pro Natal. E a ideia é você não ficar... Tem empresas que parecem Tamagotchi. Qualquer coisa que você faz, você morre e é mandado embora. Você tem que alimentar ele, né? Você tem que alimentar o tempo todo. É, mas agora, sabia que não ia mexer com você. Era só um gracejo. Mas tá caro o Tamagotchi. Ele nem sabe o que é Tamagotchi. Você sabe o que é um Tamagotchi? Claro que eu sei, eu não sou burro. Trouxe, chamou de burro. Caralho, chamou o vento de burro. Não é burro. É que eu não me interesso, meu. Então, mas era só uma graça. Pra mim ia ficar chamando ele de... Agora, infelizmente, uma notícia muito triste com a carreta. Isso era o outro. Você viu o que aconteceu com a carreta, furatão? O Homem-Aranha sofreu um grave acidente. Perigoso. O rapaz fazia as suas graças. É, são os últimos da carreta. Não viu o posse. Isso aí é quando tá muito confiante. Isso mata o cara. O importante é que ele tá bem e não precisou ir prosseguir. O sentido da aranha não funcionou. Não, o sensor da aranha não funcionou. Você sabe mesmo? A carreta está nos últimos dias. Tá muito confiante essa carreta aí. Do nada parece um poste, olha aí. O que mais? É uma notícia interessante pro Brasil. Uma notícia extremamente interessante. Dá-lhe força aérea. Após 16 anos do lançamento do projeto FX2, pegamos um caça sueco, Emílio. F39. Certo. Força aérea brasileira. A mais moderna aeronave em operação na América Latina, que vai equipar o primeiro grupo de defesa aérea em Anápolis. E a força G, que é uma coisa muito difícil. Você já pegou a força G? Já pegou uma vinha com a força G? Dá uma bela desmaiada. Sim. Galvão Bueno e a força G, por favor. É com você, Galvão. Dá uma envelhecida. Ela nasceu de velha pra gostosa. Esse é o poder da força G. Olha isso que a força G faz com esta moça. De velha para linda. Que coisa estranha. É o ponto G. Não entendi nada. O que é isso? Não entendi nada. Você tá fumando uma coisa. Pouco. Não. Fora do ar, tudo bem. Não tem mais doar, velho. Fez o corte e não fez o menor sentido. Calma, não. Não entendi nada. Calma. O Guerec quis colocar. Falei, Guerec. Ela tava desmaiada. Você falou que ia colocar. Você falou que ia colocar. O Guerec tá pedindo pra colocar. Você falou que ia colocar assim. Eu falei, não tem nada a ver. Coisas mais sem sentido. Não viaja, Guerec. Sem nenhum sentido. Vai, vai, segue, segue. Ela já foi uma das piores do ano. Nossa, foi a pior do ano. Tem que jogar agora aqui. Calma lá. Vocês não entenderam. Lógico que não. A gente fala que o Brasil não investe em segurança. Não, não precisa explicar. Segue. Pelo amor de Deus. É legal que o cara conta o outro que não tem microfone pra se defender. E o ministro Ricardo Lewandowski do STF? Sabe o que ele determinou nesta segunda-feira? O que? O encerramento da ação derivada da operação Lava Jato contra o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O Chuchu foi investigado por receber doações. Você lembra dessa história, Emílio? Sim, claro. Da Odebrecht. Sim. De 2010 a 2014. Mais um, então, está livre o nosso querido Gerald Alckmin. É isso aí. O santo. Cadê ele? O santo da lista. O santo está livre. O santo está livre também. É, meus amigos. E o João Dória, hein? Saudados do Dória? Importante. Faz tempo que eu não vejo o Dória. E o Dória está com um belíssimo peitinho, Emílio. Sério? Eu reparei, não sei se... Com o silicone? Então, vou mostrar aqui o Dória agora, que você sabe que ele fez... Era uma promessa do Dória, que era para ele limpar o Rio Pinheiro. Certo. Temos aqui Dória com o seu belo peitinho anunciando aqui que ele conseguiu essa meta, mas existem dúvidas. Dória, é como você. Reparem no peitinho. O pessoal do Rodrigo Garcia, meu sucessor do Rio Grande de São Paulo. O Rodrigo não só manteve o programa de despoluição do Rio Pinheiro, como acelerou. E hoje nós temos um rio despoluído, um rio rindo. Hoje é, sim, um dia de celebração. Celebração da natureza, do meio ambiente. Vou nadar, vou nadar. Essa é a dúvida, porque o Rio não está 100% limpo. Não, vou lá dar um mergulho sendo aqui. Eu quero ver dar um mergulho. Falar que está limpo é fácil. Turma do... Tem alguns ministros chateados com o Dória que não foram convidados para Nova York, para aquela grande celebração que ele fez com o Lid. Então, essa é uma outra pauta. Aliados do Barba tentam derrubar o Arthur Lira na disputa da presidência da Câmara. Os companheiros já estão se organizando para tentar algo com Boulos, Marina Silva ou Luciano Bivar. É uma turma sensacional. Para finalizar o quadro, fantasticamente... Está péssimo o quadro. É que é finalzinho do ano. A gente vai... Não está? Então, vamos fazer o seguinte. Pois fala que eu... Eu vou fazer o seguinte. Acho que é a tua energia. Agora vai ser bom. Sua energia está um pouco pesada. Está horroroso. Divide a tela com o Emílio. Divide. Eu já sei que você vai pôr o tal. Não precisa dividir nada. Divide. Não vai dividir porcaria nenhuma. Vamos dividir para ver se você me dá uma risadinha, pô. Não, sem risadinha. É... Vamos lá. Pôr a tapa de anão. Vamos lá. Essa coisa antiga. Campeonato de tapa. Marcos Mion fazia isso. A gente vai voltar com ele. Vamos ver. Vai lá. Gigante Léo. Vai lá. Jartujemy tutaj, ale... Caramba, preparou? Como o Tcharsson odpowie a sua equipe de inimigo, não mouveia 45 kg. Maisa rienk, c'est... Rusnitz... Oh, oh, oh. Não sou isso. Não sou isso. Nossa senhora. Funcionou? É... Eu falei para não colocar isso. Parecia o Gabriel Jesus. Vamos lá pro giro da economia Ele acha que tá resolvido Porque nós vamos sair de férias Aí põe qualquer porcaria